Tá melhor, hein? Tá melhorando. Bob. Tá melhorando. Aham. Ele é muito doce, gente. Ele é muito gostoso. Isso aí. Ele fala, ó. Muito tranquilo. Muito tranquilo. O perto que ele teve, ele é muito tranquilo. Nós vamos embora, viu, rapaz? Vamos embora. Tem como pegar ele? Isso. Ó, gente. Só pra vocês terem noção da gravidade. Tá aberto aqui, né? Ele tá super tranquilo, graças a Deus. E agora vai passar por avaliação. Médico veterinário. Eu vou dar notícias pra vocês. Ai, nossa. Eu vou fazer só mais um vídeo. Vou mostrar a gravidade dessa bicheira aqui. Logo, logo ele vai ser, já vai ser tratado aqui e vai tá bem. Né, rapazinho? Ele é muito doce. Ele é fofinho demais. Mostra a pessoa. Ai. Que nervoso que dá. Hum, rapazinho muito tranquilo pela gravidade que tá aqui. Você vai ficar bom, tá, rapaz? Você vai ficar bom, tá, rapaz? E aí, rapazinho. Eu vou fazêarei feltá. E já está com dente? 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 E já está com dente?